Muita gente precisa vender as suas skins de CSGO e precisa do dinheiro na hora. Hoje eu vou ensinar pra vocês um método muito legal que você vai poder vender a sua skin e retirar o dinheiro na hora. No caso eu, eu gosto de tirar via Paypal. Então o Paypal cai na hora no Paypal, mas só que o Paypal ele já transfere automaticamente pra minha conta bancária. Então demora uns 2, 3 dias. Mas assim, tipo, se você quiser sacar na hora, tem um método que é basicamente da Binance. E eu vou deixar um vídeo aqui na descrição pra vocês entenderem um pouco melhor sobre a Binance. Se vocês quiserem sacar pela Binance ou Ethereum, Litecoin ou etc, tá bom? Mas hoje a gente vai falar basicamente o vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje é vocês venderem as suas skins de CSGO com o método mais fácil, o método mais rápido, o método mais prático possível atualmente em 2023. Galera, eu quero que vocês prestam muita atenção nesse vídeo, assistem o vídeo até o final pra vocês entenderem passo a passo. Eu não vou falar nada. Vai ter um link aqui na descrição pra vocês, se vocês quiserem se adiantar e já clicar direto no link, vai ser melhor pra vocês. Mas se vocês acham que eu tenho alguma coisa, eu vou mostrar pra vocês tudo certinho, ó. Você vai digitar no Google aqui, ó, Skin. Quando eu coloco Skins, já aparece basicamente o Skin Cacher. Só de eu colocar aqui já apareceu o Skin Cacher, por quê? Ele é um dos top sites pra você tá vendendo skins de CSGO. Vamos lá, galera. Aqui, ó, é esse terceiro aqui, ó, SkinCacher.com. Você entra nele aqui, tá bom? Vocês já podem ver que a temática do site é bem clear, bem fácil de vocês entenderem. Você pode colocar em várias linguagens que vocês quiserem. Se vocês quiserem PTBR, que no caso é BR, vocês querem, ó, receba dinheiro real para suas CSGO skins instantaneamente. Eles prometem isso, que é instantaneamente. É você vender as skins e receber na hora. E o Pix? Isso que é o bônus mais legal que tem. Primeiramente, que dinheiro é instantâneo, 100% seguro e é literalmente. Eu já fiz diversas transações nesse site e eu posso provar que é um dos lugares mais fáceis pra você vender da forma correta. E como vocês podem ver, é sem taxas ocultas. É aceita Paypal, aceita Peery, Advance Cash, Kiwi, esse nunca vi. Money, Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Olha pra você ver, galera. Aqui é as pessoas vendendo as skins agora. Olha o tanto de pessoas que tá vendendo skins aqui, ó. Tá vendo, ó? 5 dólares, 15 dólares. O pessoal fica vendendo skins aqui. Aqui tem até um videozinho, se vocês quiserem entrar no site e depois ver. Mas eu acho que o mais ideal é você assistir esse vídeo até o final e aprender. Olha quantas skins que eles já compraram. Eles já compraram mais de 2 milhões de skins, entendeu? O tempo médio de pagamento é de 0,53 segundos. Contas registradas, quase 1 milhão de contas. E aqui, galera, eles explicam um pouquinho do termo deles. Eles, é claro, galera, que não vão pagar 100% da sua skin. E não tem jeito nenhum site vai te pagar isso. Aqui, esse site, galera, deixa eu explicar pra vocês, pra vocês entenderem melhor possível. Eles te pagam na hora, sim. Mas eles têm a porcentagem dele da sua skin. Ele não paga 100% da sua skin. Isso é como todos os sites. Eu tenho que falar isso, entendeu? Porque é super importante vocês saberem isso. Mas é, de fato, justo. Eu não posso falar que não é, porque é justo. E o que que acontece, galera? Como vocês podem ver, eu já loguei na minha conta aqui. O primeiro passo é você clicar no link da descrição. Segundo passo, você vai vir aqui, você vai logar na sua Steam. Já tô logado na minha Steam aqui, certo? Aí, o segundo passo, galera, antes de você concluir qualquer compra, é utilizar o promo code DNX CSGO. Por quê? Porque você vai ganhar um bônus muito bizarro, rapaziada. Eu não vou nem falar qual que é o bônus. Eu nem posso reivindicar meu próprio código. Mas, resumidamente, é muito simples pra você estar vendendo as suas skins de CSGO. Eu vou vender, galera, essa skin aqui, ó. Eu não sei se eu consigo vender só por esse valor, ou porque você precisa pôr mais, ou etc. Mas eu vou tentar vender só esse valor aqui. Quando você seleciona a sua skin, tá bom, galera? E eles não estão pagando ruim, não. Porque essa AK vale uns 10, 15 contos. E eu tô vendendo por 1.60 dólares. O dólar tá 5 e pouco. Tá dando uns 8, 9 reais, então. Eles pagam, acho que, 35% da sua... Na venda, entendeu? Tipo isso. Eu acho que mais ou menos isso, galera. Mas vale super a pena pra vocês entenderem. Eles pagam bem demais até, mano. A WP aqui é 119, 100 e pouquinho. Isso tá pagando 20 dólares, 20 dólares, 100 reais, 100 e pouco. Tá pagando bem, mano. Tá pagando bem. É o que eu posso dizer, tá, rapaziada? Eu não sei muito bem. Por eles entregar também o saldo na hora, é super válido também, né? Então, utiliza o promo code aqui, ó. DNX CSGO. Não esquece. É super importante, tá bom? Pra você ganhar esse bônus. O que você ganha, acho que... Mano, não sei se é mais 10% na sua venda. Então, se você for vender uma skin mais cara, vale muito a pena. Independente. Qualquer coisa, vale a pena você usar o código. Você pode colocar aqui, ó. Seleciona o método de pagamento. Site balanço. É o balanço aqui do site, né? Que vai ficar no site aqui. Se vocês quiserem juntar o dinheiro ou deixar o dinheiro guardado. Independente se você quiser. Mas você pode sacar a hora que você quiser também. Ou você já pode escolher as opções. No caso aqui, vai ser PayPal. Tá bom, galera? Eu vou digitar o meu e-mail aqui. Ok, galera. Já digitei o meu e-mail aqui. E agora aqui, ó. Obetenha seu dinheiro instantaneamente. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Vai estar aqui o PayPal pra você confirmar. Confirma tudo certinho, rapaziada. Antes de fazer qualquer coisa, tá? E aqui já mostra o valor. Você receberá tal valor. Obetenha seu saldo instantaneamente. Vamos clicar aqui. Tá bom, rapaziada? Aqui agora, o que vai acontecer? O bot vai te enviar a proposta de troca. Aí, assim que você aceitar, o bot já envia o dinheiro pra sua conta instantaneamente. Mano, é muito simples de vocês entenderem. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aceitar oferta de troca. Já clica aqui já. E aqui já tá pedindo só a calda. Tá vendo? É totalmente seguro. O bot que vai te enviar, você aceita aqui. Agora eu vou ter o trabalho de aceitar no meu celular. E eu vou mostrar pra vocês que vai chegar certinho, rapaziada. Olha só. E ela tá valendo 10 reais. O bot tá pagando 1.50. Mano, tá pagando 7 ou 8 reais. Tá pagando quase 100%, mano. Ó, já chegou aqui pra mim, basicamente. Não sei se vai dar pra vocês verem. Não. Mas aqui, ó. Você recebeu uma proposta do SkinCasherBot. Aí você só confirma a troca. Vamos ver aqui, ó. Confirmei ao vivo com vocês, rapaziada. Ó, confirmei. Já vou fechar aqui, ó. E já aqui, ó. Dinheiro enviado. Eu vou tentar fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou tentar abrir meu PayPal aqui pra mostrar pra vocês que o dinheiro já caiu. Tá bom? Chegou o e-mail, rapaziada. Chegou o e-mail. Vou mostrar pra vocês aqui o e-mail. Aqui, ó, galera. Já tá mostrando aqui mais ou menos pra vocês entenderem. Aqui, ó. PayPal, a Conti7. Tá vendo? Tudo certinho, mano. Ó, a CA. Eles mostram os detalhes. Quanto que foi vendido. O PayPal da conta, né? Agora eu vou tentar mostrar pra vocês aqui no meu PayPal, rapaziada. Aqui, ó, galera. Pagamento recebido. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Mas resumidamente, rapaziada, ó. Já chegou aqui, tá bom? Provando pra vocês. Porque tem que provar, né, galera? Basicamente, o negócio aqui é certo, é justo e fácil de vocês entenderem. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem vender, fazem isso dessa forma. Eu vou trazer pra vocês mais uma forma pra vocês lucrarem com skins no CSGO. Então, se vocês quiserem acompanhar, ganhar skins no CSGO, aqui é um canal que pode te ajudar a fazer isso, tá bom? Então, deixa o like aqui, se inscreva no canal. Espero vocês aqui no próximo vídeo. É muito importante mesmo, galera. Se inscreve aí pra ajudar também a gente bater 100 mil inscritos. E é isso aí. Um beijo no coração de vocês. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.